Música Grande abraço você amigo telespectador da Nova Era TV Estamos começando mais uma vez o seu programa A Voz da Assembleia de Deus É o seu programa diário aqui na Nova Era TV É um prazer estar com você Deus terá uma palavra especial para a sua vida, para a sua família O programa A Voz da Assembleia de Deus Tem a direção geral do pastor Elias Verlich Pastor presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Lages E também na coordenação o pastor Sebastião Sutil É um grande prazer estar com você Está conosco também na apresentação Sempre o diácono Paulo Bandeira O templo sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Localizado na rua Manuel Tiago de Castro Número 660 E nos principais pontos da nossa cidade Nos principais bairros Nós temos um templo da Assembleia de Deus São mais de 60 igrejas Aqui na cidade de Lages Você é o nosso convidado para ouvir A palavra de Deus Lembrando que sempre na nossa igreja sede Nas quartas-feiras a partir das 19h30 Nós temos uma reunião especial para você amigo telespectador Compareça, leve a sua família Se você está passando por alguma dificuldade Eu não sei de que ordem Deus estará presente na sua vida Compareça nas nossas reuniões Principalmente as quartas-feiras O templo sede a partir das 19h30 Será um grande prazer receber você Nesta reunião na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Lembrando sempre também dos nossos projetos missionários Você que é contribuinte do nosso Demiadla Você pode adquirir o seu carnê missionário Na sua congregação É só você procurar o responsável O coordenador de missões da sua congregação E você vai adquirir esse carnê E assim você estará nos ajudando A realizar a obra missionária Lembrando que a Igreja de Lages Mantém missionários no Paraguai No Oeste de Santa Catarina Também em outras regiões aqui do nosso estado Na Bahia Também no Pernambuco No estado de Minas Gerais Na Espanha Em Portugal No Haiti Nós temos o projeto Haiti Onde são atendidas mais de 400 crianças Foi inaugurada também A escola e igreja no Haiti As crianças estão sendo alfabetizadas Estão também aprendendo a palavra de Deus Ensina a criança O caminho que ela deve andar E ela jamais esquecerá desse caminho É a orientação que nos dá a palavra de Deus Então você vai adquirir esse carnê Na sua congregação Seja um contribuinte E vamos fazer missões Nesse tempo derradeiro Da Igreja na Terra Muito bem conosco O diácono Paulo Bandeira Nós estaremos falando sobre Pontos importantes da obra de Deus Que estão sendo desenvolvidos Por intermédio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Paulo Bandeira é um prazer estar conosco No programa A Voz da Assembleia de Deus A paz do Senhor A todos vocês que nos acompanham Nesta oportunidade A paz do Senhor Irmão César Augusto Estamos aí Fazendo a obra de Deus Fazendo Cumprindo o índio A qual Jesus tem nos Proporcionado Na sua palavra Essa ordem imperativa A qual ele nos colocou Índio Por todo mundo Fazendo discípulos E nós temos que fazer A obra de Deus A qual é essa missão Que Deus nos incumbiu A todos nós Muito bem Quais são as últimas informações Em relação a missão Meu querido irmão Paulo Bandeira Nós temos Em torno de 40 missionários Que são mantidos Pela Igreja de Lages Quais as últimas informações Em relação ao campo missionário Irmão César Augusto Nós estamos Lançando um projeto Em breve estará aí Na sua congregação Você líder de missão Pastor Obreiro Que nos acompanha Irmãos Nós estamos lançando O projeto Natal Missionário Este projeto O qual tem um intuito De abençoar o Natal Dos missionários E também das crianças Do Haiti Então este projeto Nós estamos lançando Pastor Sebastião Demiádela Apoiado também Pelo pastor Elias Velho Nosso presidente A qual estará Sendo entregue Nas congregações Uma caixinha Uma caixinha Onde você poderá Depositar O seu valor Depositar As moedas Depositar Valores Mas também Que você sentir No seu coração Então o intuito Deste projeto É o que? A gente proporcionar Um Natal Um Natal Para um missionário Que está com sua família Lá no campo Missionário Para as crianças Do Haiti Proporcionando Uma alegria No final de ano Para todos eles Então o irmão Pode fazer A sua contribuição Na congregação Nós vamos ter Uma caixa Uma caixinha Onde ele pode Depositar ali As suas moedas Às vezes é um valor pequeno Mas o total Montante Vai auxiliar Para que essas crianças Tenham um Natal digno Neste ano de 2017 Então você pode Estar contribuindo Por este Natal Missionário Vai ser colocado Depositado o valor Que você sentir No seu coração O valor que você tiver Disponível Para estar contribuindo Nós temos este Natal Esse projeto Para poder estar ali Levando uma cesta De Natal Para o missionário Para que nessa data Ele possa estar comemorando Ele possa ter que se alimentar Porque muitas vezes Nós aqui Nós temos a possibilidade De estar nos reunindo Com a nossa família Estar ali Fazendo uma ceia E muitas vezes Eles são privados De fazer isso Por causa da carência Da obra missionária Não que o departamento Não esteja abençoando Mas Que devido a situação Muitas vezes Não tem como fazer Então o Demiag Ele está proporcionando Esta benção Para os missionários E as crianças no Haiti Nós não temos a possibilidade De mandar uma cesta Para eles Mas nós podemos contribuir Então para que eles Possam comprar um brinquedo Para que eles possam Comer um chocolate O ano passado Quando nós fizemos Este projeto Eles pela primeira vez As crianças ali Puderam estar comendo Um chocolate Nós temos esse privilégio Muitas vezes De se possível Estar comendo todo dia Um chocolate Então aquelas crianças Elas não tinham Essa oportunidade Então pela primeira vez Foi proporcionada Através aqui Da missão Do Campo de Lages Então ao chegar Esta caixinha Na sua congregação Contribua com amor Contribua com dedicação Porque você também Será abençoado Muito bem Lembrando Irmão Paulo Que foi inaugurada A escola A igreja Lá no Haiti Agora essas crianças No número de 400 crianças Estão bem abrigadas Bem instaladas Recebendo educação Educação secular E também Ensino da palavra do Senhor E este Natal missionário Vai atender principalmente Essas crianças Isso mesmo Então o intuito É atender Essas crianças As quais estão ali Atendidas pelo Pastor Ló de Vino E pela missionária Carl Onde tem essa escola O ano passado Este ano Nós também estaremos fazendo Vamos estar passando A data A qual nós estaremos realizando Uma parada Parada obrigatória Se assim a gente pode colocar É um pedágio A qual nós estaremos fazendo As principais sinaleiras Da cidade de Lages A qual ali o povo Contribui Para que a gente possa Também estar mandando Essa contribuição Lá para as crianças Do Haiti Para ajudar Essas 400 crianças Que são mantidas Aqui juntamente Pelo DEMIADLA E também para ajudar No Natal Ali dos missionários Muito bem Algum congresso de missões No Campo de Lages Nesse final de semana Nós temos Nesse próximo final de semana Dias 14 e 15 Nós teremos um congresso De missão Ali no setor do Nadir Ali no setor da Penha Congregação do Nadir Onde está ali O pastor Diego E quem é o dirigente Da congregação É o irmão Laélio Que está como Dirigente ali De missões Então estaremos ali Contribuindo Ali participando Juntamente Nesse congresso De missão Lembrando também Que nós teremos Congresso de Adolescentes Da Igreja Sede Neste final de semana Ou seja Neste dia 14 e 15 Do mês de outubro Congresso de Adolescentes Na Igreja Sede No sábado Com início Às 19 horas No domingo também Às 19 horas Com uma equipe De pregadores E cantores Que virão Da cidade De Blumenau Mais algum aviso M. Paulo Bandeira No momento seriam esses Ou mais alguma observação Esses seriam os avisos A respeito da obra missionária Nós temos bem lembrado Pelo congresso de Adolescentes Geral Que estará acontecendo Também na Sede É o congresso geral Não é específico da Sede Não, não É o congresso geral Ali onde está o Diácono Douglas Juntamente com a sua esposa Que é o coordenador Deste departamento De adolescentes Então estaremos ali Tendo também Este congresso geral De adolescentes No tempo Sede Muito bem Contribua Com os nossos projetos Missionários Está na conta Ou seja Está no vídeo O número da conta E também O banco Para que você Possa ser um contribuinte Em favor da obra missionária Assim você estará Nos ajudando A realizar A obra do Senhor Nós vamos A um rápido intervalo Comercial E em seguida Voltaremos com o programa Voz da Assembleia de Deus Com a mensagem Do Senhor Para você neste dia Farmácia Daiane Materiais hospitalares Cadeiras de rodas E cadeiras de banho Suplementos alimentares Meias ortopédicas Muletas e andadores Colchão pneumático E colchão piramidal Diz que é remédio Tem farmácia popular Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 32 22 16 20 Bem próximo Do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado Terminal em Lages Telefone 32 23 16 82 Bem no centro Da cidade Lages Supermercado Ajo Luz O lugar certo Para fazer suas compras Com completa Sougue Fica no bairro Santa Catarina Telefone 32 22 82 97 A loja principal Já recebeu as novidades Da coleção Outono Inverno 2017 Blusas Jaquetas Casacos E muito mais Moda masculina Feminina E infantil Venha comprar Na loja principal Com descontos especiais E parcelado A sua compra Em até seis vezes No cartão Venha conhecer A coleção Outono Inverno Na loja principal O telefone 30 19 902 76 Fica no calçadão Lagemac Vendas e placas eletrônicas E tudo o que pensar Em peças para máquina De lavar E geladeiras Concertos em geral E materiais para Instalação de Ar condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar Na Lagemac Lagemac Fica na avenida Dom Pedro Segundo 830 Bem em frente A reunidas carga No telefone 32 23 9797 Voltamos Agora com o programa Voz da Assembleia de Deus Neste momento Estaremos ouvindo A palavra do Senhor Pelo servo de Deus Irmão César Augusto Muito bem Amigo telespectador No programa Voz da Assembleia de Deus A palavra do Senhor No Evangelho Segundo Mateus No capítulo de número 16 No versículo 13 Nos diz a palavra E do Jesus Para os lados de Cesaré de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam Uns dizem ser João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou algum dos profetas Mas vós Continuou ele Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro Disse Tu és o Cristo Filho Do Deus vivo E Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é Simão Barjonas Porque não foi a carne E o sangue Que te revelaram Mas o meu Pai Que está nos céus E também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Dar-te-ei As chaves do reino dos céus O que ligares na terra Será ligado nos céus E o que desligares na terra Terá sido desligado nos céus Amigo telespectador O Senhor Jesus Quando do seu ministério Aqui nessa terra Ele foi alvo de interrogações De polêmicas De muitas interrogações Em relação a sua pessoa De quem era a pessoa bendita Do Senhor Jesus E a medida que os milagres Ocorriam por intermédio Da sua pessoa Da pessoa bendita Do Senhor Jesus Cristo Essas polêmicas aumentavam Essas interrogações aumentavam E muitas pessoas Ficavam maravilhadas Com os milagres Que o Senhor realizou Aqui na terra E muitos olhavam Um para os outros De uma maneira Muito impressionada Como ficavam as pessoas E diziam Que homem é esse? Que homem é esse Que manda o paralítico Ficar em pé E este fica? Que homem é esse Que vive com os marginalizados Que homem é esse Que comeu com os pecadores Que homem é esse Que acolhe uma mulher impura Que homem é esse Que toma saliva Mistura com o barro Coloca nos olhos de um cego Manda este cego Lavar os seus olhos No tanque de siloé E ele volta a enxergar Que homem é esse? Que tocou no ouvido De um surdo De um surdo Este voltou novamente A ouvir Mandou o coxo andar Que homem é esse? Que mandou um difunto Sair do sepulcro Depois de quatro dias Sepultado E este voltou a viver Voltou a vida Voltou a ser um homem normal Que homem é esse? Que pegou cinco pães E dois peixes E alimentou a multidão Só de homens Foram atendidos Cinco mil homens Fora as mulheres E crianças Que homem é esse? Que até os seus discípulos Ficaram abismados Com o seu poder Com a sua glória Certa ocasião Jesus estava com os discípulos Num barco Esse barco Ele é atingido Por uma forte tempestade Os discípulos Apavorados Naquela embarcação Acordam Jesus Porque ele estava repousando Naquele momento E Jesus ordena Que os ventos Que aquela tempestade Se acalmasse E que as ondas Que atingiam aquele barco Se acalmassem E os discípulos Olham um para o outro E dizem Que homem é esse? Que até os ventos O mar lhe obedecem E Pedro teve uma revelação De quem era Jesus Jesus sabia Que existiam interrogações Sobre a sua pessoa E ele pergunta Seus discípulos O que dizem os homens Que dizem os homens Quem eu sou? E Pedro Tem a revelação De Deus no momento Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Porque alguns diziam Que Jesus Era Elias Era o profeta Jeremias Era João Batista Mas Jesus não era Nenhum desses profetas Jesus não era Elias Jesus não era João Batista Jesus não era Jeremias E Pedro teve a revelação Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo E hoje em dia Meus amados Acontece a mesma coisa Se eu saísse Pelas ruas Aqui da cidade de Lages E perguntasse Para as pessoas Quem é Jesus? Muitos diriam Jesus Acredito que ele foi Um filósofo Jesus foi um revolucionário Jesus até quem sabe Alguém poderia dizer Ele foi um revolucionário Foi alguém que trouxe Uma mensagem Para esse mundo Mas eu vos digo Jesus Ele é o filho Do Deus vivo Eu poderia lhe dizer Nessa hora Jesus É o filho Do Deus vivo Que transforma Gostaria de te dizer Que o maior milagre Do Senhor Jesus Como ele realizou Muitos E realiza Até mesmo No dia de hoje Conheço pessoas Que eram cancerosas Estavam com câncer Em estado terminal E hoje Curados pelo Senhor Jesus Têm uma vida normal Pessoas que estavam Desenganadas Pela medicina Jesus curou E mudou a história Daquelas pessoas Porque o Senhor Jesus Ele confunde A medicina Ele realiza Grandes milagres Mas eu poderia lhe dizer Amigo telespectador Que o maior milagre Do Senhor Jesus É transformar A vida de um homem Então eu posso lhe dizer Jesus Ele é o filho Do Deus vivo Que transforma Antes era uma pessoa Dependente Química Dependia do álcool Dependia da cocaína Dependia do crack E de tantos males Que existem nesse mundo Jesus pega essa pessoa Desde que ela aceite A sua presença E transforma A vida desse homem Nós sabemos Que o governo Enfim As instituições governamentais Têm investido Em projetos Na contratação De médicos Na contratação De psicólogos Para tentar arrancar Jovens Homens Pais de família Até mesmo mulheres Da vida Dos vícios Das drogas E não tem tido êxito Muitas vezes Os esforços Do governo Das instituições Governamentais Têm sido em vão Mas eu vos digo Que quando Jesus Chega na vida De uma pessoa Que passa por tal situação Ele transforma E liberta A pessoa Do que ela está passando Em relação Ao uso De drogas Como o álcool Repito Como a cocaína Como o crack Como o cigarro Enfim Outras drogas Que existem E que estão acabando Com essa sociedade Jesus Cristo Ele é o filho Do Deus vivo Que transforma A vida De um homem Que se coloca Na sua presença Eu posso lhe dizer Também Que Jesus É o filho Do Deus vivo Que liberta Ele liberta O homem Quando esse Se coloca Na sua presença Nós sabemos Que Dom Pedro I Foi quem deu O grito Da libertação Do Brasil Quando este Era a província Ali de Portugal Mas ele não conseguiu Libertar o Brasil Da feitiçaria Dom Pedro Não conseguiu Libertar o Brasil Da idolatria Da prostituição Da corrupção Que está tomando Conta De todos os setores Dessa nação Ele não conseguiu Isso Mas o Senhor Jesus Cristo Ele é o Cristo Filho do Deus vivo Que liberta Se você está preso A alguma coisa Deste mundo Que tem te trazido Tristeza Que tem te trazido Angústia Que tem te trazido Terror Quem sabe Você está sofrendo Da síndrome do pânico Você tem uma sensação De morte Que os psicólogos Não conseguem te ajudar Que os recursos humanos Não conseguem te ajudar Para solucionar Essa situação Esse quadro difícil Que você está vivendo Eu te digo Nessa hora Meu amigo Que está espectador Jesus Ele é o Cristo Filho do Deus vivo Que liberta É o Filho do Deus vivo Que transforma E Ele pode te libertar Nesse momento Se você se colocar Na sua presença Abrir o seu coração Ele vai adentrar Na tua vida Vai fazer morada E as coisas vão passar A ser novas Para você Você vai trilhar Um novo caminho Quem sabe De um alcoólatra Para um homem Agora liberto Tendo uma vida normal Uma vida digna Trilhando os caminhos Do sucesso Da prosperidade E aceitando Jesus Como salvador Você ainda terá O direito De morar nos céus Não basta ser bom Nessa vida É muito importante Sermos bons Honestos Homens e mulheres Dignas nessa sociedade Corrompida Mas precisamos Ter Jesus Cristo Como salvador Nas nossas vidas Desta maneira Ele vai te libertar Ele vai te transformar Porque ele tem poder Para isso O homem Não tem poder Para transformar A vida de uma pessoa Ele pode até ter As suas iniciativas Para isso Mas muitas vezes As iniciativas Que são importantes também Com a presença De especialistas Como médicos Como psicólogos Como terapeutas Isso é muito importante Hoje na sociedade Mas muitas vezes Isso não é tudo Muitas vezes Esses recursos Não nos trazem a solução E nós vamos orar Uma situação Na qual a medicina Não tem a resposta Os psicólogos Os psicólogos Não tem a resposta Amigos telespectadores É a nossa oração De gratidão No nome de Jesus E Deus os abençoe Acabamos de ouvir Essa poderosa palavra Vinda diretamente Dos céus Para os nossos corações Para as nossas vidas Estamos chegando Ao final De mais um programa Voz da Assembleia de Deus Amanhã estaremos Novamente Com vocês aqui Deus abençoe E grandemente Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 32 22 16 20 Bem próximo Do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado Terminal em Lages Telefone 32 23 16 82 Bem no centro Da cidade Lages Supermercado Ajo Luz O lugar certo Para fazer suas compras Com completa Solg Fica no bairro Santa Catarina Telefone 32 22 82 97 A loja principal Já recebeu as novidades Da coleção Outono Inverno 2017 Blusas Jaquetas Casacos E muito mais Moda masculina Feminina E infantil Venha comprar Na loja principal Com descontos especiais E parcelado A sua compra Em até 6 vezes No cartão Venha conhecer A coleção Outono Inverno Na loja principal O telefone 30 19 02 76 Fica no calçadão Lagem Máquina Vendas e placas Eletrônicas E tudo o que pensar Em peças Para máquina De lavar E geladeiras Concertos Concertos Em geral E materiais Para instalação De ar condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar Na Lagem Máquina Lagem Fica na avenida Dom Pedro Segundo 830 Bem em frente A reunidas Carga No telefone 32 23 97 97 Sete Máquina E Máquina Legenda Adriana Zanotto